Salve, salve galera! Aqui Pikachu na área aqui, mais um vídeo da Eu Tenho Informática, galera! Hoje vamos falar de parte energética da sua casa, seu computador, geladeira, micro-ondas, o que você precisar, o que você quiser. A gente tem aqui o produto da Ragtech, galera. E hoje eu não estou sozinho, eu estou aqui para falar comigo, para apresentar aqui e dar mais detalhes, porque eu, como eu falei, eu sou usuário, eu não manjo muito, mas aqui nós temos aqui a Patrícia e temos aqui o Rodrigo, entendeu? E antes que a gente comece, fica com esse recadinho aqui, segue aí, editor! Galera, beleza? A ETI, ela é o Grupo CMI, não se esqueça, a gente tem também aqui a Eu Conserto Notebook ECM, profissionais totalmente qualificados aqui, vários anos de experiência, o que você precisar do seu notebook, cara, traz para a gente, que a gente arruma aqui. E não se esqueça, Frete Grátis, ida e volta, tá? Vim até 20km, a gente vai buscar, a gente traz aqui, a gente arruma e lá dá para você Frete Grátis. Não se esqueça, ECM, ETI, Grupo CMI, clique aqui na descrição, pode acessar aqui a gente aqui, que a gente já faz o WhatsApp ou no nosso site na ECM, Eu Conserto Notebook.com.br. Vem comigo! Beleza, galera? Então vamos aqui, vamos falar dos produtos Hagtag, galera, a parteira aqui do nosso canal, da nossa loja também. O que você precisar, é só pedir para a gente, que a gente tem aqui, qualidade, confiabilidade, tudo lá para a sua estabilização, low-break, VPS, o que você precisar lá, vai ter. Mas antes, vamos ficar aqui para conhecer um pouquinho da empresa, com a Patrícia, liga não, que ela está meio nervosa, está meio estressadinha, entendeu? Vamos lá, vamos lá, Rodrigo, os dois assim mesmo, vai na faz, confia. A Hagtag é uma empresa inteiramente brasileira, temos mais de 30 anos no mercado de trabalho, trabalhamos com estabilizadores, no-break, somos fabricantes. Nossa fábrica fica aqui em Itacoacetuba, interior de São Paulo, todos os nossos produtos são de inteira qualidade, temos o menor número de RMA do mercado, Então, fora isso, também temos mais de 200 assistências técnicas autorizadas, então você não vai ter problema nenhum, tá? E nós trabalhamos muito com qualidade, né? Nossos produtos são de inteira qualidade, tá? Temos ISO 9001, selo do Inmetro, trabalhamos de acordo com todas as normas, tá? E hoje a gente trouxe sete produtos da Hagtag, estabilizador, filtro de linha, DPS, DPS Space Amp, no-break também, a gente vai falar um pouco desses equipamentos, junto com a parceria que a gente tem com Eu Tenho Informática. Beleza, galera, vamos aqui falar de estabilizador Sideway de 1000 VA aqui, tá? Mas, lógico, nós temos aqui também de 300 VA, 500 VA, o que você precisar lá, é só trazer, entendeu? Você pode ver aqui que ele tá desligado, porque deu um segredinho, galera, só segurar aqui, ó, 3 segundos, pum, ligou, tá funcionando. Mas pra estabilizar a sua rede lá, elétrica, sem problema nenhum, você consegue usar, aqui tem 4 conexões aqui também. E pra falar um pouquinho mais das partes técnicas, porque, como eu falei, eu sou usuário, galera, eu sei o básico. Patrícia e Rodrigo, por favor. Na verdade, Thiagão, você falou quase tudo, né? Lembrando também que os nossos estabilizadores, estabilizadores da Hagtag, que são normatizados, que é isso, eles seguem as normas, tá? Então, se ele é 1000 VA, ele é 1000 watts, tá? A potência é real, tá bom? Outro grande diferencial nosso, é o nosso botão, né? O nosso botão, você tem que pressionar ele aqui, que nem o Thiago falou. Então, por 3 segundos, você vai pressionar, o estabilizador, ele já vai iniciar. Então, a gente fez isso porque pensando lá no consumidor, quando ele coloca esse equipamento até mesmo no chão, pra ele não bater o pé e desligar com aquele botão que é chaveado, né? É uma segurança, né? Também, no caso, né? Não é só você chegar, colocar lá, pô na tomada e tá ligando. Não, é um aparelho, como a Patrícia falou, tem várias normas, é certificado, tem selo bimétrico, tem tudo, e aí ele consegue fazer tudo, né? Ele estabiliza, filtra, filtra, filtro de linha também, ele protege, ele tem um protetor eletrônico, meio complexo, né? Isso aí. E lembra-se, galera, tem muita gente que chega e fala, pô, mas filtro de linha não faz a mesma coisa? Não, filtro de linha, ele simplesmente vai ser pra te dar mais portas, ele tem, lógico, ele tem um fusível ali de vidro que te dá uma segurançazinha, mas não quer dizer que seja uma segurança muito parruda, né? Sim, não, não, porque aqui o estabilizador, ele estabiliza a rede, né? Aquelas variações que a gente tem aqui na rede elétrica, porque a nossa rede aqui no Brasil é muito irregular, né? Cheia de variações, cheia de ruídos. Liga, não, ela tá meio tímida, a hora que ela tá olhando pra mim, galera, mas relaxa, tá? Ela tá meio tímida, mas fica tranquilo, ela tá só tímida, sentindo. Tá bom, então. Outro grande diferencial do nosso produto, não só do nosso estabilizador, assim como o nosso filtro de linha e toda a linha de produtos nosso no-break, tá? É o nosso gabinete, nosso gabinete, ele é? O designer dele, né? Bem bonito, e ele é um ABS anti-chamas também, tá? É um diferencial. Beleza, galera? Estamos aqui com os DPS, entendeu? Como você pode ver, nós temos três características diferentes. Temos aqui o básico, que é de uma tomada só. Temos aqui o DPS padrão, que é o atual, que tem quatro tomadas aqui, como vocês podem ver. A gente vai dar uma ligadinha ali agora pra mostrar como é que ele fica ligadinho. Aperta esse DPS 30 segundos. Aí, ligou. E temos esse aqui, que possivelmente é o que eu vou usar pra mim, porque esse aqui ele é gamer. E aí, você gosta de luzinhas? Ele tem RGB, galera. Mas, cara, eu manjo muito pouco de DPS. Pra mim, no meu ponto de vista, é como se fosse um estabilizador, mas o Rodrigo e a Patrícia falaram pra mim aqui, que não é. Então, Rodrigo, por favor. Tiagão, como o Tiagão falou, esse é o DPS da Ragtec. Então, a gente começa falando desse produto, né? Esse é o DPS Smart, tá? É um DPS que só tem uma tomadinha só. A Patrícia vai falar um pouco das características de benefício desse cara. Aqui a gente tem o DPS Max, tá? Com também capacidade de 1270 watts. E aqui a gente trouxe um produto voltado pra linha gamer. Como vocês podem ver, até a caixa muda já é mais customizada. É o DPS Space Up. A Patrícia, por favor, fala um pouco das características de benefício desse produto. O grande diferencial do nosso DPS Smart é que ele é microprocessado. Isso mesmo. Ele tem um microprocessador dentro dele, deixando ele inteligente, tá? Ele mede alguns parâmetros que os outros DPS comuns não medem. Então, ele protege contra a sobre, a subtensão e a sobretensão também, tá? Se tiver muito alto ou muito baixo, ele corta, protegendo seus equipamentos. Se você precisar de mais portas, nós temos o DPS Max, tá? Ele tem quatro saídas ali, você pode estar protegendo quatro equipamentos. Ele tem filtro de linha, ele também é microprocessado. Ele também tem três pontos que é bem legal. O Power Look, o IR Power Control e o Block Body Line. O Block Body Line, gente, ele evita o liga e desliga dos equipamentos. No momento do blackout, quando a energia fica ligando e desligando, ele faz a leitura da rede o tempo todo. Então, ele evita esse liga e desliga dos equipamentos, tá? O IR Power Control também, IR Power Control, você pode parear um controle remoto que trem é infravermelho e passar a desligar o seu DPS com aquele controle, com aquele botão que você pareou. E o... Nem sei disso aí. E o... E o Power Look, ele pode... Ele vem desabilitado. Você habilitando o Power Look, quando o DPS sente que todos os equipamentos estão em stand-by, há mais de dez minutos, ele desliga, bloqueando a saída de energia. Isso vai proteger e economizar energia, né, gente? Temos também o Space Up, gente. O Space Up foi criado ali pro público gamer. Olha que lindo que ele é. Ele tem o RGB também. Se quiser deixar desligado o RGB, também pode, tá? Atrás, ele também tem quatro tomadas, tá? Igual o DPS Mac. E o diferencial dele, ele tem o RJ45. É uma proteção transorbe. É uma proteção para o cabo de rede. Porque a energia também pode passar pelo cabo de rede e danificar o seu computador, tá? Então, eles fizeram isso pensando na sua proteção. Meu, e o que a Patrícia falou e o Rodrigo, cara, é perfeito. Porque, tipo assim, pra mim, eu usaria o filtro de linha tranquilo. Mas isso aqui, qualquer um deles, é mais seguro do que eu chegar e usar, por exemplo, o no-break. O no-break, ele vai te estabilizar, que é o próximo ponto que a gente vai falar. Mas aqui, ele vai segurar e não vai deixar meu computador queimar, minha televisão queimar, meu videogame queimar, essas coisas. E, lógico, tem RGBzinho que eu tô encantado por isso aqui. Eu acho que eu vou pegar um pra mim. E, fora que tem a proteção também de rede, né? Isso aqui é muito importante também pra vocês. Mas, como eu disse, vamos para o no-break agora. Segura aí. Beleza, galera? Estamos aqui, como eu falei, no-break, galera. E aí, nós temos aqui três linhas de no-break, ok? Pra nós mostrar, e lógico, esse pequeno monstro aqui que é meu sonho, desejo. Entendeu? No-break gamer. Mas, vamos deixar aí pra falar com os especialistas, porque eu só sou usuário, eu só quero gastar o dinheiro, entendeu? Então, vamos lá. Rodrigo, por favor. Então, galera, vou apresentar pra vocês aqui nossa linha de no-break, tá? A gente tem o Save, o Wazeway e o nosso OneUp Up Nitro, tá? Um dos grandes diferenciais do nosso produto, galera, troca fácil de bateria. Como todo mundo sabe, toda bateria tem sua vida útil, tá? Então, a vida útil da bateria, ela vai diminuindo e com o tempo, a gente vai conseguir fazer essa troca. E por que ele falou da troca fácil, galera? Aqui, como usuário, olha isso aqui. É só você tirar esse parafusinho aqui e a bateria tá aqui, você já troca automático. Por que eu tô dando ênfase nisso aí, galera? Porque tem os no-breaks aí, entendeu? Não fazendo crítica nem nada, mas, cara, você tem que tirar tudo isso aqui. Você tem que tirar a parte do design dele inteira. Você tem que tirar tudo, aí encaixa, depois coloca tudo. Pô, cara, desculpa, é um saco, entendeu? É um saco. Eu, recentemente, tive que trocar o meu, mas também tava com ele há nove anos, cara. Você viu que é bateria agora, nove anos com ele. Isso porque ela falou que tinha que trocar, porque senão eu não trocava não. Entendeu? Mas você viaja aqui, ó, como o Rodrigo falou, troca a base de bateria, galera. Tirou aqui, já era. Rodrigo? Esse é o nosso grande, é um grande benefício hoje pro consumidor dos nossos no-break, tá? O grande diferencial da nossa linha Ageway a pedido dos nossos clientes, tá? A gente trouxe ele em 1450 VA. Isso é um grande diferencial do nosso produto também, tá? Outro diferencial da nossa linha Saver, tá? É o nosso design, tá? Em black piano e também o gabinete ABS, tá? Anti-chama. Esse é o nosso diferencial também na nossa linha de nossos produtos. Além disso também, a gente tem um guia de cabos, né? Então quando você instalar o seu equipamento lá, junto ao seu computador e as suas outras aplicações, você vai conseguir organizar todos os seus cabos aqui, tá? Agora vamos falar um pouquinho do no-break gamer, que a gente tem ele em 2000 VA, 1400 VA, desculpa, e em 1000 VA também, tá? Gente, eu vou apresentar aqui pra vocês o ANAP Nitro, tá? É o único no-break gamer. É o único no-break desenvolvido e projetado para o público gamer, né, pessoal? Ele tem aqui na frente o RGB. É um no-break de onda senoidal, compatível com as fontes PFC, tá, gente? Então, porque tem aquele mito lá que computador gamer não pode ligar no-break, esse aqui pode. Por que que ele pode ligar? Porque ele tem um módulo, tá? É uma tecnologia chamada Game Sense. O que é isso? Qualquer uma das tomadas atrás, qualquer uma das tomadas dele, que você ligar um computador game, ele tem um sensor que ele vai sentir que é um computador game e vai reagir diferente naquela tomada. Gente, fora isso, ele tem tripla proteção contra surto. Ele tem um DPS dentro dele. O nível de proteção dele é altíssimo, tá? Aqui atrás você pode ver. Temos três modelos. O de 1000, que é esse que tá aqui, tá? Atrás dele, as tomadas dele tem menos tomadas, tá? O de 1000. Ele tem seis tomadas, tá? O de 2000 e o de 1400 é esse que tá aqui na foto. Ele tem oito tomadas 10 amperes, uma tomada 20 amperes. Ele tem também aquela proteção RJ45, que é aquela proteção transorbe. É uma proteção mais rápida para a internet, tá, gente? Porque o cabo de rede também pode passar energia, né? E a gente não quer que o seu computador queime ali pelo cabo de rede. Então tem essa proteção também. O de 1400 VA e o de 2000 VA também tem aqui, é aquele conector para bateria externa. Se você quiser ter mais autonomia do seu no-brake, você pode ligar até uma bateria automotiva ali, tá? Externa, para ter mais autonomia. E ele também tem aqui na frente. Ele tem aqui na frente, tá vendo? Esse painel bem bonito, que ele tem umas tags aqui dentro. Essa tag você pode estar trocando. Ele tem uma chavinha que você abre aqui. Pode estar trocando as tags frontal. E também tem um software que você pode estar personalizando essa tag. Colocando o seu nome, o nome do seu time, o que você quiser ali, tá bom? Fora isso também, ele tem um painel digital na frente. Esse painel digital na frente, você vai falar uma... As principais coisas que o cliente precisa saber, gente. Ele vai falar a rede da entrada, o nível de bateria que seu no-brake tá. Só apertar aqui, ó. Você vai poder mudar as cores, né? Tem um outro modo. Eu vou mostrar aqui esse modo azul, branco, desligado. No automático, ele vai ficar mudando as cores automaticamente, tá? Porque ele vai ficar mudando as cores. O PS, o que é o PS, gente? O PS é bem legal. É uma sinalização visual. O PS é as cores do farol. Verde, amarelo e vermelho. O que é isso? Quando o cara lá é gamer e ele tá jogando, ele tá aqui com fone de ouvido. Ele tá com fone de ouvido, né? A cara no computador e a luz apagada. Então, quando dá um blackout, acaba a energia, ele não sabe. Então, esse no-brake, ele tem uma sinalização visual. Quando tá verde, o quarto, né? Tá todo verde ali, ele, opa, tem energia. Ficou amarelo, opa, deu um blackout, acabou a minha energia. Quando fica vermelho, ele tem que sair do jogo, desligar o computador, que o no-brake vai desligar a bateria. Galera, lembrando também que pra trocar esse painel aqui, vem uma chavinha dentro, vou repetir isso mesmo, né? Vem, vem uma chavinha. Vem uma chavinha dentro pra você poder trocar aqui os tags, né? Eu ia mostrar também aqui, ó, que ele tem aqui, ele consegue ver a voltagem da entrada, o nível de bateria que o no-brake tá, a voltagem da saída e a potência, gente. Isso é muito importante. Galera, e lembrando também, eu, como eu falei, é meu sonho. Eles deixaram comigo aqui, eu joguei uma semana com ele em casa lá. Não tive problema. Eu tenho outro no-brake lá, que, cara, como eu falei, já é um pouquinho antigo. Deixa eu trocar a bateria recentemente. Tive problema de desligar, não aguentou a corrente no meu PC. E, cara, esse aqui, como eu falei, eu espero que... Patrícia Rodrigo, é meu, né? Eu posso levar em casa, né? Já era, tô levando embora, Garela. E é isso que importa, entendeu? Hagtech, eu tenho informática, parceria. Inscreva no nosso canal, ative o sininho. Não se esqueça, grupo CMI, MJC, E7, ECM e ETI. Eu tenho informática, 20 anos no mercado, não é pouca coisa. Endereço, Rua dos Timbiras, 166, Santa Virgínia, São Paulo. Link pra comprar no nosso site, no nosso WhatsApp, no nosso Instagram. Entendeu? Sigam também a Hagtech lá. Podem precisar comigo, ou com o Rodrigo, ou com a Patrícia. Entendeu? E o Anderson, que tá ali, chato pra caramba, entendeu? Ele é firmeza pra caramba, ele é firmeza demais. Muito obrigado. Vou levar aqui pra casa, porque é meu. Entendeu? E já era. Aquele abraço. Valeu. Tchau.